Que foi isso garota, um beijo da sua boca O melhor beijo que eu já ganhei num beijo Sabe que foi só comigo, de perder o sentido Ou pra você, viu, não passei de um enfrente Sabe, eu acho que não, você deu um sinal Naquela moridinha que você deu no final O que aconteceu, quero saber também Alguma sugestão, sei que fomos muito além Meu match, a gente combinou Eu gostei do seu beijo, sei que também gostou Meu match, não tem tempo ruim Aonde quer que for, te quero toda pra mim Meu match, a gente combinou Eu gostei do seu beijo, sei que também gostou Meu match, não tem tempo ruim Aonde quer que for, te quero toda pra mim Que foi isso garota, um beijo da sua boca O melhor beijo que eu já ganhei num beijo Sabe que foi só comigo, de perder o sentido Ou pra você, eu não passei Ou pra você, eu não passei de um enfrente Meu match, não tem tempo ruim Meu match, não tem tempo ruim Aonde quer que for, te quero toda pra mim Meu match, a gente combinou Eu gostei do seu beijo, sei que também gostou Meu match, não tem tempo ruim Aonde quer que for, te quero toda pra mim Aonde quer que for, te quero toda pra mim Aonde quer que for, te quero toda pra mim Aonde quer que for, te quero toda pra mim